A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 18 que diz assim Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu, três vezes cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só três vezes ferirás os sírios, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eliseu deu uma ordem para o rei Joás dizendo, aleluia, atira, aleluia, glória ao nome do Senhor contra a terra. Atira essas flechas, aleluia. E a Bíblia diz que ele só atirou três vezes. Mas Eliseu disse, era para você ter atirado mais vezes. Pessoas estão dessa forma. Estão cansadas e não estão querendo mais atirar as flechas que Deus entregou e Deus está dizendo, é para você. Quanto mais você faz, mais você colhe. Aqui se o rei Joás, aleluia, ele estivesse feito mais, ele iria colher mais. Deixará e decanta lástuí. Deus iria destruir os seus inimigos com mais força. Aramandará astuí, decanta. Porque alguém está cansado, aleluia. Como o rei Joás está fazendo, como ele agora, aleluia, lançando flechas poucas. Fazendo pouca coisa, irmã, porque eu estou tão cansada, eu não faço muito, porque já estou tão sobrecarregado, sobrecarregado. E Deus está dizendo, faz aquilo que eu te ordeno. O Senhor deu uma ordem através do profeta Eliseu. E aquilo ali simbolizaria a derrota dos inimigos do povo de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que isso aqui, aleluia, simbolizava a derrota dos ciros. Quanto mais ele lançasse flechas, mais, aleluia, êxito ele teria. O Senhor está dizendo para mim, quanto mais você se empenhar, mesmo estando cansado. Mesmo estando sobrecarregado, sobrecarregado. Quanto mais você se empenhar, mais eu te dou vitória. Amante, chorei, dá lá susto e ir. Mas eu te dou vitória, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se você fizer muito, o Senhor vai lhe dar muito. Mas se você também não fizer, você não vai receber muito. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, tem que fazer muito para receber muito. Foi isso que aconteceu, aleluia, com aquele moço, aquele Senhor, que deixou na mão dos seus servos, aleluia, os valores. Um ele deixou cinco, outro deixou dez, outro deixou um. E ele disse, o que invista, o que tinha dez, investiu os dez. Quanto mais investiu, mais ele ganhou. Ele ganhou mais dez. Aí ele disse, pois, é tudo teu. O que investiu cinco, aleluia, ele ganhou mais cinco e ficou com tudo. Mas o que tinha um, a Bíblia diz que ele teve medo de investir. E quando ele teve medo de investir, sabe o que aconteceu? Ele perdeu o que ele tinha. E aquilo que ele tinha foi para o que tinha mais. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Eu não estou entendendo, irmã. Quem investe mais com Deus, mais recebe. Amante, chorei da lastuí. Quem investe mais no reino de Deus. Quem investe mais nas correntes de Deus. Mesmo tendo cansado, eu já estou cansado, estou cansada, mas vou investir. Vou investir, eu vou lançar mais flecha. É para lançar flecha, eu vou lançar. Ei, foi isso que eles, eu disse. Era para você ter lançado pelo menos seis, sete flechas. Você só lançou três? Você já cansou, já cessou? Porque o Senhor queria te dar vitória maior. E Deus está dizendo para alguém, a vitória que eu tenho para te dar é grande. Mas tu não pode cansar diante dessa batalha. Tu não pode parar. Tu tem que fazer como Deus mandar. Se ele está dizendo, lança flecha, lança flechas. Porque tu verás o que Deus vai fazer. Faz, mas faz muito para o Senhor. Que tu vai ver o tanto de recompensa que você vai ter. Lembra de Pedro? Porque ele estava cansado, frustrado. Não pegou nada a noite toda. Mas a Bíblia diz que sobre a palavra do Senhor. Ele mesmo disse, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E a Bíblia diz que ele lançou as redes. E tanto de peixe que veio. E foi tanto peixe que, aleluia, ele puxou com dificuldade. Quase as redes se rompiam. E quase o barco ia pique. Ele teve que pedir ajuda. De tanto, aleluia, que ele pegou de peixe. Mas por quê? Porque Pedro investiu. Pedro não desistiu. E o Senhor está dizendo para alguém, invista. Invista. Não faça como Joás. Não lance somente três flechas e pronto. Não. Invista. Porque o que Deus tem para te entregar é coisa grande. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Lembre-se. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas quanto mais você fizer, mais o Senhor te recompensa disso, Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soubera na terra do Pai. Que estamos, Pai amado, Pai santo, Pai querido, para te agradecer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por esta ministração. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu agir, Pai. Porque pessoas daqui vão investir, Pai. Depois dessa palavra não vão temer, Pai. Mesmo estando cansado, cansada, sobrecarregado, sobrecarregada, Senhor. O Senhor, Pai amado, vai dar vitória, Pai. Obrigada. Obrigada porque tem vitória da parte dos céus chegando. Tem vitória da Pai, da lastuí, decantaramanastuí, daramanai. Tem vitória da parte de Deus chegando, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta palavra. Eu te peço e abençoe o teu povo. Vai guardando, vai curando, vai libertando, vai restaurando. Vai desfazendo o meu Senhor todo mal. Que toda seta, Pai, toda retaliação, todo dar inflamado caia por terra, Pai. Fecha a sepultura, abre porta de emprego. Desfaz todo mal, Senhor. Nos dá força cada dia para investirmos mais e mais, Pai. Para que a gente venha receber mais e mais do Senhor. Fica conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Aça, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua história. E Deus está dizendo, invista. Porque quanto mais você investe, mais você recebe. Que Deus te abençoe.